1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Bebe, bebe, bebe! Ai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 1, 2, 3! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Aplausos! Oh, my God! Um abraço da palistas! Aplausos! Oh, the artist... Obrigado.